Obrigada, Carlos Magno, pela recepção. Boa noite para você e para todo mundo que está acompanhando a gente aqui no Goiás Record. Eles estão acompanhando principalmente se esses estabelecimentos, Magno, estão cumprindo com distanciamento entre as mesas e com a ocupação máxima de até 30%. Vale lembrar que ontem a Prefeitura de Goiânia emitiu um novo decreto que tem as mesmas regras do decreto anterior, mas que liberou o show ao vivo com até dois músicos no estilo voz e violão. Então essa intensificação da Prefeitura de Goiânia é para saber se esses estabelecimentos, bares e restaurantes estão cumprindo aí com a taxa máxima de ocupação que é de 30% e o distanciamento entre as mesas. Eu vou pedir para o nosso cenografista mostrar aqui um pouquinho como é que está acontecendo aqui nesse bar que fica no Setor Bueno, enquanto eu falo com o Jadson Tavares, que é diretor da Vigilância Sanitária. Jadson, fala um pouco para a gente aqui qual é o cenário que vocês identificaram nesse estabelecimento aqui. Estão cumprindo, estão aí com mais de dois metros entre as mesas de distanciamento? Boa noite para o senhor. Boa noite. Sempre é bom ter essa oportunidade de passar essa informação para as pessoas, principalmente para o segmento empresarial, que a gente tem visto que está se mostrando bastante confuso nessa mudança de regras. Na verdade não é mudança porque o antigo decreto já trazia essa limitação de 30% da quantidade de mesas. Então nós vamos intensificar as fiscalizações. Nesse bar aqui, por exemplo, ele já está seguindo os 30%, na verdade a quantidade de mesas que ele tem está até abaixo dos 30%, né? Mas nós temos visto na cidade que tem muitos estabelecimentos que permanecem no regramento antigo, mantendo a quantidade de 50% de mesas, talvez até mais, em alguns casos até mais que isso. Então é importante que eles se atentem para esse novo regramento e diminuam a sua quantidade de mesas no salão de venda e de consumação. O que acontece com esses empresários que forem flagrados aí descumprindo esse decreto, essas regras sanitárias? Bom, infelizmente tendo em vista que é um cenário pandêmico, nós estamos vivendo com tantas pessoas morrendo, não temos outra opção se não fazer valer a lei, e a lei é muito severa. Ela prevê o fechamento imediato do estabelecimento e a aplicação de multa, que hoje está no valor de R$ 4.908. Explica para a gente a importância desse trabalho até para a população que está aí saindo de casa para frequentar bares e restaurantes. Perfeito. A gente sabe que o principal fator de transmissão do vírus é o contato, é a proximidade, a transmissão ali das gotículas que a gente espere quando conversamos. Então, quanto mais próximas as pessoas estiverem, mais aglomeradas elas estiverem, mais fácil será essa disseminação desse vírus e mais pessoas contaminadas nós teremos. Por isso é importante manter esse distanciamento, quanto mais distante melhor. E é importante frisar para a população que ao chegar no estabelecimento, encontrou o estabelecimento já lotado, não entre, procure um outro lugar, volte outra hora, não frequente ou não esteja inserido em aglomerações. Agradeço pelas informações e esse trabalho continua aí nos próximos dias. E o Magno é contigo. Obrigado.